Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. Bom dia agora no FD, fixo em debate, de anime da temporada de verão de 2022. Mais um, né, que eu já fiz alguns, não sei ainda quantos faltam, mas esse aqui é o meu segundo preferido, dentre todos, em geral, assim, aspectos mais amplos. Era anime de dois cursos, né, de duas metades, de 12 episódios, mas uma seguida da outra, né, separada. E deu 25 episódios, se eu não me engano, ou 23, deixa eu conferir aqui, ó. Tá na minha cara o negócio, eu vou esquecer. É 25 mesmo. E é um anime que eu, particularmente, tenho sentimentos muito positivos com ele, cara, eu gostei demais. É Summertime, ou Summertime, né, Summertime Render. Summertime Render também tem um outro nome, que eu não sei se é variação, mas é Summertime Renderin. O mangá, ele também tem esses dois nomes, então eu não sei qual o nome fixo, né, o mais, digamos, eu acho que o render é mais fixo, né, ele é menorzinho, mas eu acho que ele é o mais oficial. E ele é baseado num mangá de 13 volumes, já acabou, vou gravar a tela pra vocês verem já. O mangá já terminou, terminou ano passado, aliás, bem no começo do ano passado. Só tem 13 volumes, é um mangá curto, né, só tem 139 capítulos. Que é bastante capítulo, tá? Bastante, mas o mangá em si é meio curto, né. Ele é um shunenzinho, foi lançado na Shunen Jump, e ele é de Mistério, Sobrenatural e Suspense. E, cara, esse anime aqui eu acho ele sci-fi também, né, eu não sei, eu acho que é um sci-fi. Eu diria que é, né, eu não sei. Sim, aqui eles não caracterizam como tal, eu caracterizo, tá? Se você jogar aqui no coisa, ele caracteriza como Mistério, Shunen e Sobrenatural também. Mas eu vejo ele como um mangá de ficção científica, tá? Mangá, anime de ficção científica. Summertime Render, ele é bem interessante em vários sentidos. Ele tem um plot muito abrangente, em certo sentido. Com teorias científicas extremamente interessantes e extremamente de ficção, né. Não é nada assim, ah, vamos fazer uma coisa real, baseado em uma lógica profunda, blá, blá, blá. Não. Mas é bem legal todo o cenário, toda a ambientação de backstage dele, que é muito bem construída. Temos nesse cenário uma raça, uma espécie, literalmente uma espécie, que é a espécie das sombras. A espécie das sombras, ela vive num... nos fossas do oceano. Eu acho que é uma espécie nativa extraterrestre, que veio pro planeta, caiu na água, se eu não me engano, é isso que aconteceu mesmo. Ela caiu no oceano, foi pro fundo do oceano e aprendeu a viver lá. Qual é o tipo de identidade dessa espécie? Ela é um tanto quanto, digamos, divina. É quase como se fosse uma espécie mística divina, de poderes, assim, é... Místicos, místicos mesmo, no sentido de além do orgânico. Tende a ser algo próximo de uma entidade celeste, por assim dizer. Porque não faz sentido a existência desse ser dos parâmetros da física e da razão. É um ser muito surreal. Essa sombra, ela tem a capacidade de copiar tudo, qualquer coisa. Tudo. Ela é tipo uma matéria negra, uma energia negra, essencial, que consegue, através da sua existência, na existência da sombra, bater uma cópia da realidade. De objetos da realidade. E ela é segmentada em sombras individuais. Eu não sei se essa espécie, ela tem... Aparentemente sim. Ela tem vários seres vivos, né? Vários indivíduos da identidade da espécie sombra. Mas a gente só conhece um. O anime inteiro. Que é a Rainy, né? A Rainy é a vilã. Aqui é a antagonista. A Rainy, ela é uma sombra. Que ela tirou uma cópia de uma baleia, entre outros seres marítimos, e acabou se perdendo. Se perdendo mesmo. Ela se aventurou demais. E ela subiu pra superfície e se perdeu na... Na crosta terrestre. E ela caiu numa praia. E daí ela tirou cópia de uma garotinha. Nessa praia. E depois que ela tirou cópia dessa garotinha, que é a própria Rainy. Que ela não tinha nome antes, ela era só a sombra. Aí ela meio que comeu a garotinha. Por instinto. Por instinto. Ela era inocente. E ela tava perdida. Ela não tinha uma identidade intelectual. Ela era meio animalesca. Essa sombra. Então é uma divindade anestesiada. Não é uma divindade com autoconsciência. Ela tem um poder divino, mas ela não tem uma estrutura cognitiva ampla. Só que ela tem um afeto. Uma memória muito grande do abismo. Uma memória da fossa originária dela. Que é a fossa de onde veio as sombras, né? As sombras originárias. E ela quer voltar pra casa. E a história inteira é ela desamparada. Confusa. Porque ela tira cópia, então ela aprende a linguagem. Ela aprende a cultura. Ela aprende as memórias. Ela tirou cópia de um humano, então ela aprendeu a ser um ser humano. Ela tira cópia de outro humano, ela aprende outras coisas. Ela aprende... Ela é como se fosse um banco de dados infinito. Essa habilidade dela. Que é uma habilidade extremamente difícil de usar. Porque ela não é onisciente. E ela não é capaz de ter uma compreensão racional sobre o mundo. Ela vai criando lentamente, paulatinamente, uma compreensão racional sobre o mundo. Então a Rhyne, ela é uma vilã neutra. Ela é uma vilã inocente, em certo sentido. Bastante ingênua. Antes de ser mesmo um ser humano, ela já era. E depois de ser um ser humano, ela continua sendo. Só que ela, ao mesmo tempo que ela é ingênua, ela é movida por contínua alimentação. Ela come entidades orgânicas para se alimentar por algum motivo. Não sabemos a organicidade, a biologia da entidade Rhyne, da entidade sombra. Mas aparentemente ela ganha um vício por alimentação e vício mesmo. Ela se vicia em humanos, em carne humana. E nisso ela começa a genocidar sem querer as pessoas. Por pura instinto, por instinto. Ela tem um instinto de caça. Ela é um bicho, entendeu? E nisso aí tem todo o início da história. O início da história da... Dos protagonistas, no caso, né? Opa, anime errado. Dos protagonistas, que é o Shio e o Shinpei. Aí que tá o arco do Shinpei e da Ushio. Toda essa introdução é a introdução mais de pano de fundo. De um cenário extremamente interessante. Que é bem explicado no anime. Mas quando você pega... Ela é centenária. A Rhyne, como habitante da ilha, dessa ilha que ela tá morando, ela vive ali faz uns 300 anos já. Fácil, fácil. E ela tá presa naquela ilha querendo voltar pra casa. Só que aí ela fica vinculada... Ao sacerdote. O sacerdote, ele é... Não tá com o nome aqui? Ah não, tá aqui sim. O Soderico. O Shiderico. Shide. O Shide. Tem apelido do Shide, né? O Shiderico. O Shide, ele é um sacerdote lá de 300 anos atrás. Que usou a Rhyne por interesse próprio. Ele usou a ingenuidade daquela entidade que acabou de ascender ao plano da superfície. Que por acaso, sem querer, copiou e comeu a sua primeira vítima. E se tornou a divindade pra essa vilareja, né? Virou uma divindade, assim, estranha. Depois ela foi esquecida, né? Foi lembrada apenas em mitos e contos e coisas assim. Com uma divindade específica da ilha. Ela é cultuada como uma divindade, aliás. Por uma certa... Um certo nicho cultural, né? Uma tradição cultural ali na ilha. E o Shide, ele é um sacerdote de 300 anos atrás. Que vê nela... E entende nesse poder dessa entidade sobrenatural. Que é a Sombra e é a Rhyne. Uma oportunidade pra manter a sua própria sobrevivência. Pra manter a sua propagação indefinida de si mesmo. E ele começa a se clonar com a ajuda da Rhyne. É um plot extremamente complexo. E eu não sei nem explicar ele direito. Porque eu não tenho... Assim, é difícil explicar. Eu entendi a história, mas não consigo explicar ela direito. O que eu sei é que temos ali a história central. Que é o presente. E o presente é o Shinpei e é o Shio. Todas as sombras que são cópias e filhos da sombra originária. Que é a Sombra Rhyne. São sombras que tem uma dualidade de existência. Elas vivem tanto no plano do físico da existência mundana. Quanto no plano da existência, digamos... Originária divina. Que tem até um portal pra esse campo. Essa... Tá passando um carro de som aqui na rua. Vocês estão ouvindo? Mas tem um campo que é literalmente um campo da transcendência. Campo divino. Onde no fim do anime, o Shinpei e o Shio e outros... É... Não, Shinpei e o Shio só. Só o Shinpei e o Shio invadem pra lutar contra o Shide. O Shide. E a Rhyne também estava ali. Em um conflito ali de dupla identidade. De identidade originária dela. Que é uma identidade ingênua. Dócil. Humana, até certo sentido. Uma identidade apenas existente. Assim, que não tem nada de ganância. Que é a Rhyne original e tal. A Sombra original. E essa entidade de plano divino... É... Meio que... A consciência interna e a existência interna da Sombra. Sendo que a Sombra... Ela é em certo sentido... Ela é o... Como uma antimatéria. Ela funciona como o oposto da realidade, sabe? Ela é o oposto da realidade. O oposto da existência. Isso é muito interessante no fim do anime. Mas também é muito complicado de dizer. Porque é um anime que lhe dá muito pano pra manga. Muita teoria. Muita elaboração. Eu adoro esse anime, cara. Ele é muito um sci-fi, assim... Denso, sabe? Tem uma densidade muito boa na hora de elaborar. De você elaborar. De você ter a permissão pra ir lá e investigar o anime. O anime te permite isso. É muito legal. Ele tem elementos que deixam sólido isso. E você vai fluindo junto a toda essa dimensão complexa que é essa obra. E eu acho uma obra fenomenal. Fenomenal. Tanto no sentido de direção, quanto trilha sonora. Aqui tem uma trilha sonora extremamente carismática. Quando de personagens. Tem personagens fantásticos. Que é o Shinpei Auxi e a Rizuru. São os personagens incríveis. E o tiozão aqui, o Jinjirou, também é foda. E o Henosuke. Henosuke é um amor. Ah, eu adoro Henosuke. Ela adora o Henosuke. Henosuke, ele é uma sombra. Uma cópia de um ser humano. Uma cópia de uma consciência. Que por um acaso. Ele... Na hora que ele... Ele pertencia a Heine, né? Como todas as... As coisas que ela copia. Ou se alimenta. Pertencem a ela. Mesmo que ela não consiga formalizar a identidade dessa existência novamente no mundo. Ela se alimenta e decompõe essa existência. Ou copia. E por vezes propaga. Em identidade de sombra. Porque o ego dela é preponderante. Digamos que ela copie você. E tire uma cópia do indivíduo. O ego da Raine. Da Raine. Não sei a pronúncia dele. É preponderante. Só que. Ele é preponderante no sentido de comando. De comandar a cópia dela. De comandar a filha dela. O desdobramento de si mesma. Esse desdobramento. Ele pode ganhar ego. Ele pode ganhar vontade. Ele pode ganhar tendências. E ele tem memória daquilo que ele copia. Então ele tem uma equivalência. Breve. Em relação a Raine. Que é a mãe das sombras. Ele é comandado. E influenciado pela Raine. Que é a mãe das sombras. Tem até as sombras bebês. Que não tem cérebro. São puros mascotes. São sombras. Feitas para copiar seres humanos. Para assim sincronizar com seres humanos. Sombras puras. Por assim dizer. Ingênuas. Que obedecem comandos. E apenas obedecem. Que não tem ego. Não tem identidade. Não tem personalidade. Não tem nada. Mas de todo modo. Ela vai fazendo cópias dos habitantes da ilha. Esses habitantes. Eles tem personalidade. E eles agem de acordo com o roteiro. Eles tem todo um programa. Assim. Passado pela Raine. Do que devem fazer. Só que a Raine. Por sua vez. Ela está programando. Sua sombra. Sua distensão de si mesma. Mas ela é manipulada pelo Shid. O Shid é o grande mentor do plano. Ele é o grande estrategista por trás de tudo. E ele usa como entidade de armadura. As sombras puras. Por assim dizer. O Lodo. O Lodo e as sombras puras. Que ele mesmo consegue controlar. E manipular. E ele usa essas sombras como uma entidade. Ele não é sombra. Ele é um humano. Mas ele é um humano. Que se propaga. Em clonagem. Quando a Raine engravida dele. Ele engravida a Raine. A Raine não tem DNA. O DNA dele. Na sombra. É copiado. E ele tem uma gestação. E a Raine propaga. Humanos, orgânicos, bebês. Que viram o Shid de novo. É um clone mesmo. Porque ele não é apenas a reprodução. Não sei se é a reprodução sexuada ou não. Não dá pra saber se eles tem relação sexual. Mas de todo modo. É um clone interno da Raine. Que tem uma gestação. Essa gestação faz com que ela dê a luz. A um clone do Shid. Esse clone. Ele é um clone com a memória. Que é inserida. Porque ela tem a memória. Ela copia a memória dele. Ela insere essa memória dentro do clone. E o clone é uma extensão corpórea. Infinita de imortalidade do Shid. E o plano do Shid. É dominar a Raine eternamente. E manter a imortalidade. Entendeu? Ele não quer perder a imortalidade. Entre outros planos complexos que ele tem. Então o Shid é um personagem. Um antagonista. Extremamente complexo. Extremamente interessante. A Raine também. Por sua vez. É um personagem. Um antagonista. Extremamente complexo. E interessante. E eu nem falei dos protagonistas direito. Porque esse anime é muito legal. Ele é muito legal. A história começa quando o Shinpei. Volta pra terra natal dele. E aí eu termino. Eu também não vou dar muito mais spoiler do que isso. Ele volta pra terra natal dele. E o Shinpei. Ele tem um poder diferenciado. Que é um olho que ele tem. Esse olho que ele tem. É um olho. Que está contaminado. Contaminado. E na verdade é uma espécie de segmento da existência da Raine. Por que é um segmento da existência da Raine? Ele adquiriu esse olho há muito tempo. Há muito tempo. Eu não lembro como é que ele adquiriu o olho. Não. O olho ele... É verdade. O olho ele fragmentou. Ele fragmentou da Raine. Ele ficou perdido na natureza. Esse olho. Ele ficou perdido. Aí eu não lembro como ele chegou no Shinpei. Eu não lembro. Mas de todo modo. A Raine ela teve um momento. Onde ela era amiga da... É... Da Mizuro. A Mizuro e a Raine fizeram grande amizade. Eram grandes amigas. A Mizuro era adolescente. Tinha lá seus 15 anos. E a Raine tá com muita fome. Tava com muita fome. E ela acaba comendo o irmão. Rianosuke. Que é o irmão da Rizuro. E a Rizuro vê. E nisso a Raine entra num lapso mental. Uma... Um quebra psicológica. Ela entra em surto. E ela cinde a si mesma. Em duas personalidades. Porque ela é uma pessoa gentil. E ao mesmo tempo é a predadora. E ao mesmo tempo tem a melhor amiga. Ao mesmo tempo acabou de matar o irmão da melhor amiga. E ela cinde a sua personalidade. Quando ela cinde ela perde um olho. E ela perde parte do poder dela. Que tem os poderes específicos da Divindade Sombra. Que eu já falo. Esse olho. Ele em parte vaga pelo cenário. E depois ele encontra o Shinpei. E em parte... Ele... O Rianosuke que foi copiado pela Raine. Ele é alocado dentro do próprio corpo da Rizuro. A Rizuro ganha duas personalidades. Ela tem a personalidade dela. E o corpo dela é emprestado para a personalidade do Rianosuke. É dupla. Ela tem duas personalidades. Isso é fenomenal cara. Porque ela é duas pessoas ao mesmo tempo. E o Rianosuke tem parte do poder da Raine também. Ele tem pré-cognição de dois segundos. E já o Shinpei tem parte do poder da Raine também. E o poder da Raine é armazenação temporal. Porque ela copia o tempo e o espaço. Conforme ela interage com o tempo e o espaço. Ela é uma entidade... É como antimatéria. Ela é uma entidade que copia a realidade o tempo inteiro. Então você pode, de acordo com o poder dela, voltar para um outro segmento temporal anterior. Que faz parte da cópia do registro. Ela é um banco de dados. E o Shinpei tem esse poder de banco de dados. Ela também tem. São os dois olhos dela. Um está com o Shinpei e um está com ela. Porque ela segmentou em duas entidades. E uma dessas entidades expeliu parte do corpo dela. E essa parte do corpo dela é o olho do Shinpei. Esse olho do Shinpei tem o poder de voltar no tempo quando ele morre. É a volta pós-morte. Parecido com o anime lá do... Aquele Sekai lá do Subaru, né? Esqueci o nome agora. O Sekai é extremamente bom. Extremamente importante. Mas toda vez que ele morre ele volta no passado e refaz de novo, né? No caso do Shinpei, toda vez que ele morre ele muda do ângulo da realidade. O tempo e o espaço é entendido nesse cenário. Nesse cenário de Summertime. Como um tempo-espaço-raiz. Tipo, tem um tronco central e ramifica em raiz. Cada vez que você morre, você corta uma temporalidade e vai pra outra temporalidade paralela. Onde outra coisa acontece. Essa outra coisa acontece em paralelo àquela temporalidade que você pulou. Você vai migrando de tempos e espaços diferentes. Então o tempo ele é ramificado e infinito. Todas as coisas que você faz dão no universo paralelo, por assim dizer. Tem infinitos universos paralelos. Toda vez que o Shinpei morre ele é localizado em consciência. Ele é jogado à consciência dele pra outro universo paralelo em outra ramificação. E essa outra ramificação, ele tem outras possibilidades de exercer o controle sobre ela. Lembrando que ele não perde a memória das vidas antes dele ter morrido, né? Ele morre, ele volta, mas ele mantém a memória até onde ele estava vivo. Então ele sempre tem essa memória fresca das tragédias que ele vivenciou. Que ele copia isso. Por que ele copia isso? Porque ele tem o poder da Heine de copiar a realidade enquanto existe na realidade. Então é muito complexo. Aí chega nesse ponto onde ele sempre tá morrendo ali e voltando no passado. E dando os lápis ali temporais. Ele vive se matando ou sendo assassinado. Já no primeiro episódio é muito foda quando ele morre. É muito legal. E nisso ele vai descobrindo outras características desse cenário. Ele vai descobrindo a missão, a missão não, a ambição e o projeto, a estratégia do Sheed e da Heine pra Heine abrir um portal pra voltar pra casa. Porque ela tá fraca, ela tá enfraquecida. Ela precisa consumir muita, muita vida pra fortalecer, pra ganhar poder pra abrir o portal ou pra se desvincular daquele plano terreno e conseguir voltar pro submundo, né? Pro mundo do mar ou pro mundo do fundo do mar, de onde ela teoricamente veio, né? E o Sheed não, tem outras ambições. Como eu disse, é a imortalidade. Ele quer a propagação ad infinito de si mesmo. Então esse cenário amplo e complexo que é o Summertime Render, muito bem construído episódio e episódio arco a arco. Tem poucos arcos, mas tem arcos muito bons. Mostra o desfecho do Shinpei, descobrindo tudo e lidando com esse poder de voltar no tempo. O desfecho da Rizuru, que perdeu o irmão, né? E é uma escritora famosa, né? Tá com o Hyeonosuke dentro dela mesma. E ela é uma sombra, em parte também, porque o Hyeonosuke é uma sombra, é uma cópia do Hyeonosuke original. E a principal é a Ushio. A Ushio é central. Por que a Ushio é central? Porque a Ushio é uma cópia da Heine, uma filha da Heine, que bugou, bugou, e ela ganhou autonomia e independência. Ela é uma... Ela também, assim como a Heine, ela vira uma espécie de equivalente. Ela eleva-se ao ar de divindade, como se fosse uma espécie de rainha. A Heine como se fosse uma rainha-formiga. E a Ushio, ela vira uma rainha-formiga também. Só que ela tem outras características que a Heine tem, né? Ela não tem o mesmo poder da Heine de viajar no passado, sozinha, né? Ainda, pelo menos, né? Depois ela meio que adquire esse poder, tá? Ou ela usa, sincronizando e copiando o poder da Heine. Ela dá uma copiada no poder da Heine. Ela também faz uma espécie de simbiose com a Heine. Ela vai desenvolvendo essa habilidade. É como se ela fosse uma rainha ingênua. Uma rainha no começo de carreira. Ela vai aprendendo a lidar, ter os poderes, a lidar com os poderes. E a reconfigurar ou mesmo corromper sombras. Ela pode cortar o vínculo da Heine com as filhas dela. Com as sombras, com os clones dela. E ela faz isso várias vezes na série do anime. E a série... E qual é a lógica do negócio? Falando um pouco da história. Nossa, eu já tô bagunçado. Isso aqui não tem roteiro nenhum, né, cara? Nossa, que bagunça que eu tô fazendo aqui. Então, mais a Ushio. Só terminar a Ushio. Vou terminar a Ushio, então. Depois eu falo um pouco do panorama da... Do como funcionam os doppelgangers. Então, a Ushio. Ela tem esse esquema de ser um clone da Heine independente. Que equivale a ser como uma rainha. Ela vai libertando do controle outras sombras. Incluindo a sombra da armadela. A sombra de outros personagens ali. Ela liberta as sombras selvagens também. As sombras mais puras e ingênuas. Sob o comando da Heine. Tem o esquema de uma família de médicos também. Que é importante na série. Que tava ajudando e auxiliando a Heine. Por ambições e desejos próprios. Promessas e contratos ali com eles e a Heine. E fazer um sacrifício em direção a Heine também. Tem o esquema do pai e da mãe do Shinpei. Teres descoberto a Heine no ninho delas. E terem sido assassinados por ela. O pai e a mãe do Shinpei. Que eram biólogos ou pesquisadores. E esse esquema da Ushio. A Ushio, ela é essa sombra da Ushio. Porque a Ushio original já era. A sombra da Ushio. Ela vai ganhando tanta habilidade. Tantos poderes. E tanta autonomia. Que ela consegue até ficar equivalente a Heine. Em certo sentido. E em poder mesmo. Em poder de domínio sobre as coisas. E é bem complexo. Isso eu não sei nem descrever. Porque é um anime de 25 episódios. Com N momentos. N interpretações possíveis. E são todas muito bem feitas. Você pode. Vagar sobre essas teorias. A de infinito. Assim. É muito interessante. E voltando um pouco sobre os Doppelgangers. Então essas sombras que vão copiando os humanos. Elas vão assumindo a função dos humanos na sociedade. Que nem se fossem de fato eles. E tem toda uma estrutura ali. Com o auxílio de alguns personagens na história. Que auxiliam essas copias. Tipo a Tokiko e o pai dela. Que são auxiliares e meio que palmandados da Heine. Do Shid. Entre aspas. Até um momento da série. Tanto é que a Tokiko. Ela tem algumas sombras que são dela. Dela. Ela é que controla. Ela é que tem autonomia sobre as sombras. Sombras bebês e puras. E tem o Sou, irmão da Tokiko no caso. Que é um grande amigo do Shinpei. O Shinpei por sua vez. Ele tá ali aprendendo e descobrindo as coisas enquanto morre. O Ginjiro. Ele é um velhão que viu. E perdeu o olho também. No momento onde ele viu o Hyeonosuke ser assassinado. E a esposa dele também é assassinada por sombras. E tem uma cópia da esposa dele. Que ele aprisiona. Ele é o cara que descobre os pontos fracos das sombras. E um dos pontos fracos das sombras. Não a parte da cópia física. A parte falsa. Que é o ser humano. Mas é a própria sombra originária. Que é o oposto da realidade. Que é o oposto da luz. Que é a identidade original da sombra. Quando você ataca a sombra. Você danifica a sombra. E você pode matar a sombra. Que é muito legal também. Tem todo um esquema da construção dos planos de resistência. Do Shinpei. Da Hizuru. Do Jinjiro. Que é muito bem feito. E o anime ele vai embora. Para tudo quanto é lado. Eu acho esse anime fenomenal. Tirando o Maiden Abyss. Que matou a pau. Esse anime aqui é muito. Muito foda. Todos os arcos são muito bons. O arco da Hizuru é muito bom. O arco da Heine é fenomenal. O arco de Renosuke é fenomenal. O arco do Shinpei é muito ótimo. O arco da Toki que é muito bom. O Sol tem um arco menor. E a Mio tem um arco menor. Mas são arcos legais também. O arco do próprio Jinjiro é legal também. Ele tem toda uma maturidade. Os personagens são muito bons. Tem um humor interessante. Tem um time muito bom. Uma direção muito boa. Tem uma transmissão de momentos. Tem até um spin-off. Que eu tenho que ver depois. Mas tem uma transmissão de momentos muito sólidos. É um mangá esse spin-off. É um mangá extra. E veio do céu. E tem uma sequência também. Então tem mais dois. Uma Light 9 e um mangá aqui. De sequência. Lançados em 2022. Que continuam a história talvez. Ou fazem expansão no cenário. Para além do mangá. Que é bem interessante. Que eu não tinha visto. Agora que eu vi. Então tem um mangá novo. Acabado em um volume. Um extra, digamos. E um novel. Também de um volume. Que deve contar a história de novo. Provavelmente. Provavelmente. Ou não. Pode ser uma coisa nova. De todo modo. Então toda essa amplitude desse anime. Esse anime aqui é assim. Quem gosta de anime. Sei lá. Clichê. Todo estruturadinho. Cheio de elementos comuns. Assim. Que está acostumado. A ruminar coisas básicas da indústria. Enlatados da indústria do anime. Olha para esse anime. E não consegue absorver. O quanto esse anime é fenomenal em estrutura. Cara. Porque ele é complexo. Ele tem um sci-fi fenomenal de doppelganger. Tem uma teoria incrível. De. Da origem das sombras. Tem uma aplicação constante desse plot. Junto aos poderes adquiridos dos personagens. É muito bem feito. Os dramas. E a rotina de encadeciamento. É um dos animes que eu vi na minha vida. Que melhor lida com temporalidade. Volta no tempo. Porque é extremamente coerente. É extremamente complexo. É extremamente bem feito. E velho do céu. É emocionante. É tenso. É trágico. É gore. É violento. Ao mesmo tempo. Ele consegue ser apaixonante. Em vários sentidos. Ele tem um mistério. Muito bem aplicado. Ele é muito sombrio. E misterioso. E você vai desenvolvendo as coisas. É muito carismático. A Ushio é fantástica. E cara. Assim. Adoro a Hizuru também. O Hio Nosuki. É foda pra caramba. E o Shinpei é um puta protagonista. Cara. Um puta protagonista. E eu simplesmente me apaixonei pelo anime. Eu só não falo que ele é o melhor. Porque infelizmente a droga do Mediabes mata a pau. Mas Summertime Render é incrível. Incrível. Eu não tenho como subestimar. Quer dizer. Um monte de gente subestima. Eu já vi umas críticas aí. Os caras são todos subestimadores. Mas quem subestima isso aqui. É um cara que tá acostumado com o anime latado. Cara. Com o anime cheio de bobeirinha. Esse anime é que ele tem densidade grande. Assim. Vários elementos. Anime é muito foda. Muito foda. Igual esse The Invaders também. Aqui é muito bom. É um ótimo de uma temporada anterior. Mas Summertime Render é muito redondo. Cara. É muito redondo. E tem um fim. Que as pessoas ficaram meio bravas. Que é um happy ending. É um final feliz. Eu gosto do fim. Adoro o fim. Acho um happy ending muito bacana. Faz sentido aliás. O happy ending do anime. É bem construído. Embora você possa achar que é meio forçado. Porque devia ter alguma coisa de consequência. Ou bad ending. Mas o happy ending dele é 100%. E eu adorei. O happy ending 100%. E... Cara. Deixou um pouco... Deixou com gosto de quero mais. Sabe? Eu quero mais do anime. Eu quero mais da história. Eu quero mais desse cenário. Porque o cenário é muito foda. Esse mangaka. Que eu não sei o nome. É um puta mangaka. Eu vou pegar aqui o nome dele. É um puta mangaka, mano. Eu adorei essa porcaria. Esse cara é um azarento. Entendeu? Será que ele fez outras coisas legais? Não. Eu não conheço os mangás dele. Mas esse cara, mano. Ele fez a Light Nova também. Esse cara tem uma mão, mano. Ele só tem pouca coisa. Ele tem poucas obras. Ele começou a carreira em 2017. Mas... Ele lançou pouca coisa. De todo modo... Mano do céu. Respeito demais. Não. Na verdade, 2007. Respeito demais, esse maluco, mano. Respeito demais. E o anime também. Não sei quem é o diretor. Vamos ver quem é o diretor dele. Esse Watanabe. Ayumu Watanabe. Vai ver que anime que ele fez tanto. Ah, ele fez uns animes como a Comissão. Tem uns animes bons aqui. Nem tanto, né? Alguns sim, outros não. Mas ele tem uma mão boa. Ele pegou de jeito. Ele entendeu a obra. E ele conseguiu adaptar muito bem ela pra forma animada. Cara, eu achei muito bom. E o cara é carreira... Veteranáss. Veteranáss. Nem tanto. Tem poucas obras. Pra ser que tivesse mais... Tava no day aqui, né? Pra ser que tivesse mais... Mas o cara é legal. O cara é bacana. E, velho, respeito. Eu respeito. Se vocês não gostam, beleza. Mas... Ou se alguém teve uma grande crítica em relação ao anime. Mas... Eu, sinceramente... Adorei. Em todos os sentidos. Tem uns etos aqui. Adorei em todos os sentidos. Esse anime aqui... Fantástico. Fantástico. Eu sei que eu não consegui dar conta de explicar o anime. De explicar o cenário. De explicar os vilões. De explicar todas as coisas. Ou os momentos. Tem alguns spoilers. Outros não. Assim, mas... É... Velho. Recomendo, cara. Recomendo muito. Recomendo demais. Eu tô, assim... Feliz demais por ter visto esse anime. Eu sabia que era um anime bom já. Desde o chart dele, né? Do início. De ver já... A apresentação dele. Do Charakter Design. Do personagem. Da... Enfim. Da ambientação inicial. O vilão que é o Shidi. É um bom vilão, assim. É um vilão bem coerente. A Raina também é uma boa vilã. E eu não tenho muito o que dizer. Eu não sei recomendar, cara. Porque esse anime aqui não erra. Pra mim não erra, né? Vocês podem ter opinião diversa sobre o anime. Eu acho que... As pessoas estão muito mal acostumadas com animes simples e bobos. Esse anime aqui, ele é muito redondo. Ao mesmo tempo, ele tem uma premissa e um desfecho muito bem equilibrado. E um desdobramento muito consistente. Muito consistente. Em todos os sentidos. Em animação. Em drama. Em mistério. Em sci-fi. É muito consistente mesmo. Ele é muito bem feito em todos os sentidos. E eu simplesmente adorei esse anime. Não consigo nem falar de maneira negativa dele. Porque eu virei um fanboy, né? Vocês viram que eu virei um fanboy. E é isso, pessoas. Maus aí, qualquer coisa. Não consigo saber. Muito, sei lá. Falar mal do anime. Porque eu realmente adoro. E espero que não tenha sido um... Chato de ficar ouvindo eu pagando pau do anime o tempo inteiro. Mas vejam aí e tirem suas conclusões, tá? Você vai ser capa se der tudo certo. Ou essa também que é a clichê. Mas é isso, galera. Eu vou cortar aqui a gravação de tela. Então, grato pela presença. Falei pra caramba do anime. Porque é o anime que eu realmente adorei. E perdão por me estender demais. E ficar meio perdido no decor do review. Porque eu não tenho roteiro, né? Então eu vou falando que tá na telha. Mas grato aí pela presença. Espero que vocês tenham visto esse anime. Ou se não viram, vejam, tá? Que é um anime muito raro de acontecer. E um mangá muito bom também. Deve ser um mangá muito legal. Porque ele tem toda uma base pra dar um ótimo anime, né? Então é isso, pessoas. Grato mesmo. E até a próxima. E talvez comentem aí pra gente conversar sobre o anime, tá? Que vale a pena. Então é isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau.